Ele é caçadora de emoção, do modo animal é um vulcão Já vejo esse caso no meu quarto, teu cabelo enrolado na minha mão Sangue a pôr da pele suada, nosso corpo virando um só O mundo deu nó, Deus existe, a prova é que eu tô Dentro de você, mais forte que um caça, mais rápido que um jato Voando muito alto, dentro de você, mais perfeito que um astro Mais forte que um aço, é melhor do que vencer Dentro de você, dentro de você O que seria, de um vencedor sem suas guerras pra lutar O que ele faria, se ele não tivesse história pra contar Amanhã se podia, ela é a bi da minha vida Deixa deitada e acendo um, para e penso, posso até Cê sabe bem que eu sou o cara diferente Minha intenção não é entrar na tua mente Eu sei que quis se envolver Confesso que presiona a gente Trinta garrafas de gin, uma resina Quando eu te vi Eu acenei de cantinho, um sapatinho Peguei contatinho E hoje você tá aqui E hoje você tá aqui E hoje você tá aqui Toda vez me vejo através do seu olhar Distinto desejo de um erro singular Toda vez me vejo através do seu olhar Distinto desejo de um erro singular Uh, yeah, 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 yeah Fui deixando acontecer Sempre me amei primeiro Não queria me envolver Uh, yeah, 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 yeah Acho que foi o seu jeito Foi assim que me entreguei Acordei no seu travesseiro Vamos relaxar Aguante o coco embaler Me convidou pra dançar De frente pro mar A crise entrando do verde Ela diz fica dentro de mim Ficar comigo me faz um cara É que hoje eu prometo Eu vou me entregar A viajar pra muito longe daqui Eu tô Dentro de você Mais forte que um caça Mais rápido que um jato Voando feito um pássaro Dentro de você Dentro de você Mais perfeito que um astro Mais forte que um aço Melhor do que vencer Dentro de você Dentro de você Eu tô E aí Eu, eu, eu eu Oh, 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 oh Oh, 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 oh